Se quer ser gaste ao meu nível, Dima, puto. Almejas ter o corpo sarado que nem de duas caras, Dima, puto. Agora tu vai ser confundido com brasileiro por causa de meu sotaque, mas eu sou... Dima, puto. Isto é repódio e não pode ser visto como antro de rivalidade. I grew up listening to Snoopy Doggy Doggy without knowing that we'll be face to face with Snoopy Donkey Donkey. Feeds through another planet, another dimension, filibrate. Textura macia. Espuma cremosa. Com um toque de caramelo. E o doce aroma do melhor mal tostado. Quem sente este sabor, sabe que é a nova edição limitada. Nova Tilar Suave. Edição limitada. Agarra um novo sabor. Numa boa. Refrescada. Tilar em casa. Mesmo distantes. Tilamos junto. Queres ver o teu concorrente favorito ganhar o primeiro prémio da temporada do repódromo? Então vote, 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 enviando o SMS para o número 841681999 com o seguinte texto. RP, a espaço, a código do concorrente e aguarda a resposta do sistema. Digite o PINEMPEZA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. E já está. Como é que é, pessoal? Como é que é? Meu nome é Duas Caras, a.k.a. Cara Boss. Este é o Repódromo. Esta é a Liga dos Duros. E estes dois senhores, este do meu lado direito, é o Mabanda, a.k.a. Mabanda. E do meu lado esquerdo tenho o Leo Pizzi, que vem diretamente do Chivev, diretamente da beira. Yeah. É, aqui estamos num clima de tensão. Porque o Leo Pizzi está vestido a rigor aqui, todo militar. Uma banda também, dando umas soldiers. Yeah, isso promete. Muito bem, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e juntar-se à família do Repódromo, que juntos vamos crescer ainda mais. Agradecer também as vossas mensagens, agradecer a vossa audiência, agradecer aos apoios, tanto a Tchilar como a Vodacom, e também a algumas pessoas que também vão apoiando o projeto. Vamos, sem mais demoras, começar. No primeiro round, em três minutos, vou girar a moeda. Bander ou número? Número. Yeah. Bander, começa o Leo Pizzi. É da beira. Gê, sendo preciso, desprezivo, expressivo, explosivo, há algo que preciso te elucidar. Nesta temporada fomos os únicos privilegiados. Tu tiveste o privilégio de batalhar com um fraco e uma dala cansado. Já eu, devido ao meu pacto, tive que me fingir de fraco para matar fracos. E hoje está nos quartos, porque se eu me revelasse, a fama me perseguiria, assim como perseguiu o Drago Noura Saltafo. E consequentemente, nos oitavos, o meu trajeto teria terminado. Gil, a sua confusão é com o tempo. Com o tempo mesmo tem criado vingança. Por isso a sua vida é dividida entre erros e erros. Comigo não podes criar trapaça. Até um certo ponto entende a lógica da vida, mas a mesma com o tempo colapsa. E o colapso é com o lapso que tens cometido a cada tempo que passa. A vocês memeiros, desculpem-me por ser um pouco mais sério, trazendo versos inteligentes, mas mais eloquentes. Irei estampar em ti uma derrota permanente. Terás que dividir as suas barras para teres um golpe consciente. As suas barras teatrais estão repletas de memes. As suas barras teatrais estão repletas de memes. Só te chamam de Gil, porque o nome que segue é Vicente. Pela ironia da sua amizade com Wanda Scorpion, na sua derrota terás como nota menos 10, sub-zero. Sentirás as minhas lames na sua pele, pois nas suas vias cutâneas, hoje eu te atropelo. Trago barras do ensino superior, me vencer não irei te admitir, por estares longe de concluir o ensino médio. Pelo seu amor ao rap, venho combatê-lo com ódio. Diferente do HIV, tu só tens a ousadia de ferrar numa Ferrari, por tua carta ter sido atribuída por um plasmódio. A força que trago nos versos, até o Newton desconhece, pois já aumentei F no BI. Na remuneração dessa batalha, ambos seremos dados um envelope. No meu será notório um diploma de PhD, e no seu será notório um biquíni de Notorious B.I.G. Você usa insulto estrangeiro, mas quando é para usar o local, você foge. Gil, com o gode. Toda hora, fuck you, pa! Fuck you, pa! Fuck you, pa! Disse, nós já estamos cansados. Gil, chitou um buchamuaco. Hoje terás uma derrota clean, hoje terás uma derrota clean. Tu podes até ser bom, mas eu sou muito mau. Se tens dúvida, pergunta aos meus dedos. Tu és de um simples pedreiro que não sabe como chegar, afinal, a planta foi projetada por esse arquiteto. Na sua batalha contra o Désse, disseste, bombei o sangue na cidade do Maputo, sou conhecido em todas as artérias. Não anda nos enganar, eu sou o agricultor que colocou sua artéria na horta. Não havias nem veias para o seu sangue circular. As minhas correntes filosóficas destruíram as suas correntes sanguíneas. O seu sangue nem sequer chega a circular. Te enganou o olheiro que disse que desta batalha não sairias comarca e serias campeão? Estás na fila dos que ousaram e cruzaram o limite e nesta comarca estarão sujeito à minha jurisdição? Neste ano apenas o seu ano será mais profundo que as minhas linhas, pois tens sentado e compositado as suas barras numa prisão? assim como as assim como as drags nas linhas eu sou um craque duvido que suporto os meus ataques se continuares com apenas um coração pois com um lenço e uma flor para te barralhar ou batalhar eu tenho a espada na mão. eu estou terminando tempo! te enganou olha a câmera olha a câmera eu sou um div que estou amando a batalha f*** você Eu sou uma benda! É uma benda! Sim! Sim! Beleite! Moçambique não é só uma puto, por isso diga não ao tribalismo. Somos todos irmãos, fazendo valer a frase e terra de boa gente. Muito respeitosamente em homenagem a todos os irmãos que perderam a vida em Cabo Delgado. Vou contribuir com os meus mísseis verbais para travar esses insurgentes. Uma benda! Com um fraco como tu eu não me concentro. A tua vinda ao sul levou-te à beira da morte. O Manuel Particoco já preparou o caixão. Tu és a mafura que mesmo em Dondo eu te munhava. Lá na tua... Sim! Sim! É uma benda! Tu és a mafura que mesmo em Dondo eu te munhava. Lá na tua província você só fala, enquanto eu arregaço as mangas de parto para agressão. Tu és uma idealidade na inofensividade, até na cara do Lourenço Freira tem uma borbulha que cria mais problemas que tu, seu nabo. Pra mim nem rapper puto. Tás é ma puto por refúgio de burla do galho do MDM. Tás é ma puto por refúgio de burla do galho do MDM. Tás é ma puto por refúgio de burla do galho do MDM. Tás é ma puto por refúgio de burla do galho do MDM. Tás é ma puto por todos que fugiste da tua jurisdição porque deve em Simango. Rest in peace! 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 É uma benda porra! Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace! Du só escreves futilidade as tuas líricas são infantis. Serás desprezado antes iludai. Apenas quando se trata de reprodução de lixo é que és profundo. ser o homólogo da pussy da tua mãe. És o MC Metigela propositadamente com o intuito de te servir em marmita por detrás das minhas barras. Entraste macas comigo nessa ambulância do repódromo, encurtando a sua chegada ao banco de urgências para uma paragem cardíaca. Vais direto para a vala. Possuo drones que sobrevoam sobre o Parque Nacional de Gorongosa. Faço expedição de caça de animais de grande porte. Não tem como ter safaris, gala-gala. Podes choramingar porque está a afindar a tua carreira de quase gladiador. Malta Naruto vão te bater e eu vou-te a bater em palha. Teu lugar é no infantário porque o rap é para intelectuais. Teu lugar é no infantário porque o rap é para intelectuais. Não deixarei que metas o seu dedinho, palhaço. Do gongo está muito acessível e mesmo assim não consegues ter boas obras literárias. Isso provoca o conhecimento em ti que está escasso. Armado de macho, enquanto ainda te mandam ir comprar caldo. Até o teu intestino... Até o teu intestino é mais grosso que tu. Lil Pisa está destinado ao fracasso. Só vai retroceder, nunca vai subir na vida. E para o teu azar, o repódromo já não realiza batalhas no terraço. És defensor de ideias absurdas. Eu já disse. Ser artista não é só ser Van Damme. Isso eleva perante a ti o meu poder colossal. Com tantos nigerianos emigrarem no país, por que não colocas para andar essa tua dependência mental? Que fique patente que eu sou teu major a qualquer momento te dou cabo, seu recruta, até a tua face ficar desconhecida. Porque nem sempre quando dizem moral são te dar feeling. Às vezes são te desejar muita tapioca na vida. Gê, Gê, só espero que o Gê vá a esse massacre testemunha. Disseste que eu devia o Simango, porque tu que eras a testemunha. Pise! Gê, escrevo as minhas barras pegando numa caneta, olhando para o caderno e ouvindo os meus instintos. Nem adianta dizer que as minhas barras não têm sentido. Após... Gê, escrevo as minhas barras pegando numa caneta, olhando para o caderno e ouvindo os meus instintos. Nem adianta dizer que as minhas barras não têm sentido. Após esse aberto terás um descanso eterno, pois vim te aniquilar tipo um executivo. Algumas barras minhas vocês têm aprovado, outras dispensado, mas são as dele que vocês têm excluído. Por conta das suas focatruas estás preso nas suas próprias faculdades mentais? Os seus neurônios vêem assim como um arbúdio. Por conta dos seus delitos, a organização decidiu colocar-te atrás das minhas barras. Gil, estás fodido. As minhas linhas contêm faculdades, as suas contêm escolas. Tu és um cobrador que não cobra nenhum jogador dos mambas porque já lambaste as bolas. Hoje só vais passar de mim, não vais passar. Para ti eu sou um Estado Islâmico. Irei infernizar e invernizar a sua vida com terror e horror. Seja bem-vindo à sala de pânico. Hoje serei sujo nas expressões sempre que batalho com o macaco me torno mecânico. Vim apunhilar-te de frente de frente de um covarde. Poucos sabem que minhas cor e cor ordenhados do arte vim desenhar e desenrolar o meu papel nesta arte. Acredito ou não na ressurreição, espanco-te tanto e parto-te parte por parte. Neste game só não sumo com a sua vida por não seres importante. Estou te colocando na parede e por desperdiçar o meu tempo que parte num instante. Há muito que o cachê para te matar entrou. A avó da Cunho e o Empeza podem confirmar. Já perramos a sua rol. Os bois da TREP podem confirmar. Na sua cama cabem três e eu já estive lá. A sua mãe e irmã podem confirmar. A única coisa que está no meio dos meus dois pontos de vista é o travessão. Há razão suficiente para tirar-te daqui em pedaços. Vim executar um compadre nessa missão. Sou um soldado universal capaz de deixar cair até cenáculos. Há mais de cinco anos que atropelo MCs. Nessa estrada do hip-hop o meu conteúdo lírico é volante e volátil trazendo barras microprocessadoras em forma de pulsos eletromagnéticos pulsante e portátil. Eu trago barras em forma e tu trazes barras em forma de cupcakes. Tu almejas em ser pente e eu alvejo os snakes. Dar-te foda-te. Dar-te Dar-te em um conselho que te fará deixar de ser munícipe passarás a ser município. Ousaste-me, desafiaste, caça-as arraste, caça-as arraste com o precipício. Nunca testar o limite da minha paciência por ser jorrué, pressente e foa. És um artesão burnado que não... Foda-se. Foda-se. Nunca testar o limite da minha paciência por ser jorrué, pressente e foa. És um artesão burnado que não consome paia, mas sim todo o chapéu de um tzua. Trago sintonia e sinfonia nos meus versos. Trago mestria na terapia pro seu cérebro obeso. Frente ao castigo, te castigo, seu Chico esperto, perante a crase da frase de empregado com bastante desprezo. E eu sei que tu és um gangster e que na plateia vais arrancar mais gargalhadas em relação a mim. É que precisou existir um jundava para pessoas refletirem e um chava para pessoas rirem. Passado por ser uma boca. Queres ver o teu concorrente favorito ganhar o primeiro prémio da temporada do repódromo? Então vote, vote, vote enviando o SMS para o número 84 16 81 999 com o seguinte texto ERP a espaço a código do concorrente e aguarda a resposta do sistema. Digite o PINEMPEZA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. Entrega! É uma penta! E é, boy! me enfrentar com essa coragem deve ser demônios. Duas e Alan que estão no Bero crucificado seja esse vosso Lil Pise venha a mim o vosso dinheiro seja feita a vossa vontade assim no meu bolso como no Bero o paspalho de cada dia que me deram hoje perdoem a feiura dele assim como perdoamos o ar o ar amém o teu percurso é uma videira ramificada ao rap comercial contas com o cílio do Xaba para que atrepes levando a essência da poesia para a morte eu sou muito B.A.G. presto o talento Lee que nem chega a ser notorious e mesmo assim decidiste-me enfrentar como é que te atreves Scott? Vem te despadronizar inserindo knowledge ao invés de personagens do Naruto Oliver Tsubasa ou Kengan Ashura para que te animes com uma realidade não programada Magnésio eu te ferro nos pensamentos e como não gosto de prata dobro o joelho e oro por misericórdia porque de ti carrego sódio por isso te chumbo nesta fase de vidas erradas e decisões por ti tomadas uma delas é de não familiarizar-se com o pretérito perfeito dos que já esmaguei fazendo-se cá presente eu já estou na semifinal puto não me pia isoneiro-te com o meu lyricismo autoclismo deixando a sua exceção no repódrom privada a tua morte é iminente não é segredo para ninguém que tu sempre dormiste na sala aqui se deve essa tua chegada aos quartos deve ser não és prudente você é meu inquilino na terra e está há três meses a respirar sem pagar devedor eu vim te responsabilizar pelos teus atos ignorando os demais capítulos bíblicos tens um vocal buff na região dos teus órgãos genitais e a minha vontade é de captar essa tua agulha que chamas de bicho com a finalidade de fazer rabiscos satânicos no teu quadro clínico e se de fato és bom vou rasgar-lo com pressa de imediato colocar fogo para que não haja com pressa feridas abertas daí verás que me enfrentar foi um grande equívoco porque a moça existe em três gladiadores eu, uma benda e Gil não há quatro o teu papel nessa batalha é de lapidar o meu diamante lírico já que dizes ser o Pitágoras vou dividir-te pedaço por pedaço com o meu flow variável e posterior deixar os berenses a par do seu desaparecimento físico em frações de segundos abismal tu és o numerador de stick de barras com base de dez ghostwriters mesmo assim da tua pessoa só estarão cinzas que irei levá-las e soprá-las nas vistas dos teus parentes contornando as expectativas de que eu me desse mal são inferior como a linguagem da plebe onde o seu rap se enquadra marco o triplo até de longe estou a sextar teus bradas de marromeo aconselharam a não gastar barras contigo e só vou acatar porque quero vivenciar as próximas emoções do mundial tempo o que o seu rap é o que o seu rap é o que o seu rap é o que o seu rap saudações cordeais devido aos danos morais aos cidadãos do centro e norte os chefes do estado maior do exército no uso da atribuição que lhe confere o artigo 113 das instruções gerais 10-42 para os campos de batalha com vista a zelar a passividade entre diferentes grupos étnicos na região sul do país foi incumbida a responsabilidade ao major tenente Lio Piz de deixar partido o corpo de todo tribalista que estiver a sua frente são soldados que nem batalhas verbais não caem se eu cheguei até aos quartos é porque vim deixar partido a tua mãe é de um boi que nunca tomou o tramel desde pequeno consomes leite da fonte pelo pai do hip hop me foi dada a licença para matar da arma tem o porte demonstre respeito sargento mas esse é o primeiro verso major mas esse é o primeiro verso perante a minha junta militar deixe-me uma paragem cardíaca perante a minha junta militar deixe-me numa paragem cardíaca qualquer gladiador que tenta me viajar quando um gladiador forte tenta me abalar o meu que ir no alto nível tende a disparar no meu caderno de rima só cheira a pólvora hoje não haverá muita poeira pois eu não estou armando estou armado um exército para excitar só para ver se mentalmente você goza o grau diminutivo da sua massa cinzenta jamais chegará ao grau da minha patente eu sou major e tu nem sequer és cadete por mais que eu seja por mais que eu seja o seu mais velho diante de ti não irei me curvar irei destruir-te com panches tipo Popeye tens ajuda externa ao compositar alteraste a estatística neste game parabéns a próxima parte do vídeo será em Dubai és um gladiador que leva do cu mento na 24 de julho pois lá trabalha toda a sua família a sua inclinação para macho está para a teta seu panina é só ilusão achares que te havia facilitado o sorteio vim acabar com a sua massa corporal batendo-te apenas nos cotovelos é preciso mais do que é preciso mais do que calúnias e comentários offes para denigrir aquilo que eu rimo diferente do guest sou mestre nas artes marciais com os meus movimentos democráticos emor sambique que deixo partir do renal o frelimo tu jamais serias um gladiador três estrelas por mais que pela lei tu sejas eleito tenente saiba que me vigor o espírito do líder pois a atitude e competência de um chefe me está patente foi preciso de batalhas oficiais do repódrom para eu passar a dar cabo nos concorrentes estou a executar conversos letais e contundentes hoje estou um faia nem adianta me confundir com uma autoridade competente sabia que nessa batalha nos londes comigo ia já ter três mas antes do estádio da machava deixar-te em um estado crítico a sua alma estará num estado de calamidades pois reveste roupas desusadas o seu espírito sem nenhum sem nenhum pingo de chuva na minha paciência do cabo decide toda a sua cruz vieste confiando em forças externas mas saiba que nessa combustão interna o meu combustível está full vi levar a coroa do rupô de um pro centro há muito que ela perdeu o norte estando aqui no sul tu lutas para ser Nike no mundo do rap e eu luto para ser Nike investigar burnados da trap o meu cérebro precisa ser estudado possui um labirinto de artefatos desprovido de superficialidade tens um cérebro opaco a sua psique não reflete a luz da genialidade tu és um bom gladiador não vim tirar-te o mérito vim tirar-te a vida tu és um bom gladiador não vim tirar-te o mérito vim tirar-te a vida não há como sopor és uma presa presa terrei que te abater mesmo sendo contra a caça furtiva mesmo sendo um grande senhor no exército não serves se serves só serves comida nunca serás fruto das forças mesmo que a delta force e eu a dar-te mangas compridas lixo o seu cérebro ponho lá com o teitor por teres uma mente poluída diferente quando o assunto é eletrocutar os adversários diferente de vim e eu presto atenção muitos de vocês temem o meu intelecto você é o espelho disso pois temem a minha reflexão não importa se pegas crianças jovens ou velhas tu és um bom pastor alemão seu cão tenho autoridade para acabar com o civil estou fartado de memeiros e vim fardado para acabar com o Gil é hoje que te aposento estás na mira sargento a arma tira I'm sure to kill muitos de vocês comem vários artigos para se sentirem sociais ao passo que eu compro os meus artigos numa das classes gramaticais mesmo com a saída do ser sete continuo discreto na família real da derrota não sairás invito e convido a sentir a minha majestosa crueldade por mais que tentes não haverá acidente e se fizeres manobra embriagado só se torceses e trouxesses versus Ali Shabab que na delegacia de Ropoldo me darias cabo desse delgado não, 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 não não, 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 não se leste está cerca de mim que sou do centro e não do norte e também leste não sou dos The 100 por isso não vim de cima para matar esse terrestre tu não és rapper e nem guest em underground verso pelas vestes foi o meu arsenal lírico que deu inspiração ao Hernani para cantar o Engerhaut já que desistir um flowcaro sugiro que as tensiones na 360 graus eeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeee do repódromo. Então vote, vote, vote enviando o SMS para o número 84 16 81 999 com o seguinte texto ERP, a espaço, a código do concorrente e aguarde a resposta do sistema. Digite o PINEMPEZA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. Levei o teu ânimo para baixo, menosprezando os 20 ex-presidiários que te ajudaram a elaborar essas tuas barras. Farei o mesmo se contasses com mais Eleven. Nem dá para ser mau contigo porque és muito manso. A minha insanidade trancendo os preconceitos raciais. Ontem fechei uma bolada com o Kiba The Seven. Não teremos a resolução dessa batalha na base de diálogo. Podes vender o teu colchão, não servirá para nada o seu conhecimento sobre a acrílica. És um escovinha da organização enquanto eu sou um gladiador orgânico. Assinei a sua sentença de morte numa folha de abóbora e tu arquivaste-a numa pasta identífica. No campo das batalhas os meus adversários façam ataques cardíacos. Com os meus mísseis verbais não há competição. Bolo fofo te pisa em qualquer forma. Plantaste inutilidade ao mais infinito. Despreza a única coisa que vai escolher para solucionar os teus problemas. Dê coração. Aquela bara. Não é segredo para ninguém que tu dormes na sala. Aqui deve-se a tua chegada aos quartos. Deve ser para morrer novamente, já que o teu maior objetivo aqui no repódromo é atingir o meu nível de composição. Batalha vencida por mim. Isso está mais que claro. Contrafatos no argumentos. e tu engomas. Eu sou influencer nessa shit like Guizel. Rap é minha árvore e tu és o Titus a balançar num dos meus ramos. Aqui mordomas. Estás mais para a tábua porque todo mundo passa por cima de ti. Desde que te deram a luz estás a somar derrotas. Perder para ti já é hereditário porque até nos cromossomas. Tinhas que batalhar em braile pois a tua pessoa é um desrespeito à fonética. Meu Deus, tudo aprende a ser de alguém porque não justifica-se até nessa idade no teu currículo vital teres somente formação congênita. Escola. Limpize o melhor gladiador do repódromo. A pessoa que fez essa afirmação tem sérios problemas nasais. Porque isso não soa bem. Esse título não te cai. Casei com rap na mesquita. Coleciono corpos no guarda-fato. Sou um assassino por excelência. Esse título me cai. Essa é uma batalha entre as forças do bem e do mal. Porque eu sou reunido de uma zona onde matar com armas é dom. A tua evolução mental é limitada porque a ignorância te cega e isso extremamente me nerva pro computing e os demais revendedores de computadores bons. Armamento bélico. Tu não conseguirás superar o que eu vou apresentar hoje. Aliás, eu gosto de apresentar hoje. Nem que cuspices, Briana. Cirurgião por meio de barras. Trago lâminas, agulhas, estiletes e katanas. Furro a tua barriga. Arranco as tuas tripas. Aperto. Faço twista que resulta em umas two chains. Coloco no teu pescoço pra expulsar o teu lado, Rihanna. Estamos sem sombra no inferno. E a tua alma faz parte da coleção pra produção de um alpendre. Te tornar estéril faz parte do game. Call of Duty. O DUAS autorizou Free Fire. Esqueço o CFM. Linhas de balas e a minha arma. Já saboei pra chegar nos teus Mackenzas. Aqui tu és o mais fraco. Tu não é isso. Se aceitas ou não. Eu não dou a mínima. Todos sabem que eu sou cacata. És uma vergonha pra comunidade feminina. O teu desempenho entre quatro paredes sempre resulta em caos. Moscopata. Tu não chegarias aos meus pés nem que te armasses em alpargatas. Dizem que Lil Pisa é fixe. Sim, és fixe. Chicota. Derramamento de sangue e lágrimas mediante a sua exoneração na sua fase experimental. Tu não tens nenhum valor pra sustentar os teus argumentos. E pra ganhares algum, vou te submeter a biscatos cerebrais. És um zero à esquerda. O teu talento está em contínua subtração. Porres miúdo, tu nunca serás demais. És alérgico à verdade. Ser mentiroso é um dos caules da tua árvore genealógica. Você e toda a sua família são todos falsos. Amantes da moeda brasileira, mesmo com uma plantação de milho, não conseguem ser reais. No vídeo. What the fuck? As minhas batalhas resumem-se em carnificina. Os teus pedaços vão acabar no KFC. Pra nos servir de recheio pra qualquer fast food que pedirmos. Rei da derrota, que nunca serás um king pie. Madala. Só podes assistir-nos e evoluirmos. Tu só te enquadras em quadras nas esquadras. Tu não és digno de ser gladiador. Porque tu estás no underground. E um gajo te pisa hard. E fica a saber que vadias como tu. Mesmo com o rabo empinado, eu nunca dou mimos. É isso aqui. Enxugar as minhas lágrimas. São lágrimas de felicidade. Morale. Morale. Chegamos ao final da batalha. Esta épica batalha, com certeza, que irá dividir opiniões. Quem será o melhor entre o Mabenda ou o Leopizzi. A Beira tem uma missão aí. O pessoal da Beira tem que votar no Leopizzi. Isso aqui é um... Aí está, então. Ok. Aí está a final, então, entre o Mabenda e o Pizzi. Votem tanto para o Pizzi como para o Mabenda. Para saber, então, quem passa para a fase seguinte. Ambos tiveram fenomenais. Eu gostei de todos. Mas um terá que ficar. E assim é a vida. E você aí em casa, com certeza, tem o poder de decidir quem passa para a próxima fase. Muito obrigado pela audiência. Canimamba, os nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam incondicionalmente. Aqueles que nos têm apoiado com... Tem aí o número da Mpesa. Podem fazer as vossas contribuições. E não se esqueçam também de subscrever ao canal. E aumentar e fazer crescer a família. Meu nome é Duas Caras, a.k.a. Cara Boss. E aí, Kurt. Cara Boss. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí E aí